Olá pessoas, hoje eu tô aqui pra poder fazer um vídeo rápido mostrando meu handspinner, eu até escrevi meu nome aqui mostrando meu handspinner ou fidget spinner, eu prefiro falar handspinner porque é mais fácil aí ele é paraguai, ele foi 10 reais, foi muito barato aqui ó, ele é branco, minha mãe escolheu pra mim, ele é branco e o rolamento dele é preto, ó mas assim, ele é bem pesado e até que ele gira muito, mas tem uns que giram bem mais assim, bem mais mesmo tem uns que giram 10 minutos, esse daqui eu fui ver, ele gira 2 minutos depois eu vou fazer um vídeo, é, fazendo manobras com handspinner, junto com meu sobrinho e com as minhas duas primas porque assim, meu sobrinho ele tem um também, o dele é todo preto, aí minhas duas primas vai ganhar acho que final de semana aí depois eu vou fazer um vídeo fazendo manobra com handspinner, tá bom pessoal? aí ele é assim mesmo eu achei ele bem bonito bom pessoal, então esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem gostado não esqueça de dar like no vídeo e também de se inscrever no canal, tá? e eu não vou demorar pra poder fazer o vídeo não da competição não tchau tchau